O último eliminado do Big Brother Brasil 18, Lucas Fernandes, nunca escondeu sua admiração por Alok. Neste domingo, 4, o ex-brother publicou, em sua conta no Instagram, uma foto ao lado do DJ. Os dois se encontraram em uma famosa academia de São Paulo. Apesar de todas as brincadeiras, de tudo, foi um prazer imenso poder lhe conhecer. Obrigado pelas palavras e pelos ensinamentos. Era muito fã do seu trabalho como DJ, hoje sou fã da sua personalidade, da sua pessoa, escreveu Lucas, na hora de legendar a postagem. Em apenas uma hora no ar, a foto já contava com mais de 114 mil curtidas. Vale lembrar que DJ Alok fez uma postagem no Instagram assim que Lucas foi eliminado com a seguinte legenda. Acho que vou ter que voltar logo ao Brasil, tirando o sarro do apelido do Broter, com o que aconteceu com Jéssica. O que Lucas chama de carinho. Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber nossos vídeos em primeiro lugar.